Galerinha do Youtube, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo assim muito legal Não, legal não, vai ser um vlog E esse vlog é na pracinha, vlog na pracinha Tá gente, eu tô na pracinha, eu tava sentada aqui no banco Agora eu vou pro negócio de exercício de idosos Só que não, eu ia no balanço Mas agora o menino foi e sentou no lugar que eu consigo ir Então eu não vou ir mais lá Calma aí gente Agora gente, eu vou subir Vou escalar aqui Vou subir a escada Tentar subir Ai Gente, tem uma parte aqui Que ele, Kevin, se esse telefone cair eu te mato junto com o telefone Eu tava no lugar que eu Aqui o Kevin Ele vai acabar caído Então eu vou Gente, isso aqui é de não consertar Isso aqui é muito perigoso Ali Criança pode cair Isso é muito perigoso Ainda mais quem vai correndo, né? Não tem juízo Como o Kevin Como o Kevin Ele vai cair Gente, eu tô morrendo Kevin, sai daí Vou fazer que nem As pessoas do Carrossel 1 Que não ajudaram ninguém Toma aí gente Agora gente, eu já consegui atravessar ali Olha aqui Isso aqui é tipo uma casinha Aqui gente Isso aqui é que nem uma Tá escrito um monte de coisa aqui Esse balanço aqui Porque Aqui gente Consegui Calma aí Ajeita Agora sim Consegui Gente, eu tenho medo desse balanço Nossa 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 Gente Gente Então Agora gente Eu vou sentar Vou tentar Tentar Um pouquinho Tá Tentando 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 Meu Deus Ai Mãe Ai Mãe A minha mãe me ensinou isso aqui Quando eu tinha Frente pra trás Frente pro corpo Frente pro corpo Frente pro corpo Frente pro corpo A gente A gente Deixa assim Deixa o seu like Gente Se inscreva aqui no canal E aperta o sininho Das notificações Para ficar por dentro De todos os vídeos Que a gente mandar Tá bom Gente Sempre falo isso no final Do vídeo Mas agora Tô falando Nesse Mãe Eu tô gravando O vídeo Eu vou derrubar o celular Ok Se você derrubar o celular Eu te mato junto Gente Esse balanço aqui Ele é melhor Porque ele é mais baixo Aqui Olha o tamanho do outro Como eu sou pequena Eu não consigo Gente Se o Kaique Estiver aqui Eu faço O desafio Do Desafio Eu acho que é desafio O que tem na minha boca Eu não vou Não vou explicar Como é o vídeo Porque eu não tenho certeza Se eu vou fazer Por causa Que o Kaique Foi pra avó dele Pra tia avó dele Aí Gente Vai cair Isso aqui vai cair Gente Isso aqui vai cair Se eu cair Minha mãe me mata Mentira Mentira Me mata não Gente Ela me leva Pronto Socorro Sem nem o que eu tô falando Ai Esse barulho me irrita Ai Que barulho chato Eu vou pedir pro Luciano Gente Eu tô falando sozinho Mentira Eu tô falando com vocês É claro Amo vocês Indônicos Gente Eu acho que agora Eu vou em outro lugar Epa gente Eu vou fazer a parte 2 Eu vou postar esse vídeo Eu não vou postar agora Que agora são É São 9h20 Não vou postar agora Porque aqui na pracinha É claro Não tem Wi-Fi Ai É Não tem Ai gente Agora Vocês devem Tá se perguntando Aonde você tá indo Eu tô indo na gangorra Aqui na Na gangorra Gente Eu tenho medo Dessa árvore Dessa árvore aqui Olha Ai gente Gente Eu vou sair daqui Porque o meu irmão emprestado Ele disse que a árvore É uma curva Agora Agora gente Eu vou lá Negocinho de velhinho Idosos Mas Criança vai lá Então acho que não é mais para de idosos Tá Mas para crianças É negócio de exercício Eu amo gente Isso aqui Parece brinquedo É muito legal Vamos aí gente Gente Eu vou na gangorra Com o meu irmãozinho Acho que Ah poxa Agora a gente A gente vai comer pizza Quando chegar lá A gente mostra E gente Vocês lembram do vídeo passado No vídeo passado No vídeo passado A gente tava No vídeo passado A gente tava Mandando Eu tava mandando beijo Para as pessoas Lembra Lembra Então Todas essas pessoas Tem canais Nenhuma dessas pessoas Tem canais O único que não tem canal É o Márcio Gomes Tá gente Mas Fora ele Todos tem canais Então Já volto E gente Eu não lembro Se eu falo Acho que eu falei Gente Para Para onde você Não falar nada Eu tô aqui Com meu irmão emprestado Meu irmão Minha mãe E Namorado da minha mãe Tá Meu padrasto Então Vamos Quando Agora a gente Só que essa Bede Vídeo Agora A gente já vai chegar Lá em um passo de março Só que eu sou mais vídeos Agora a gente vai chegar Lá em um passo de março Então gente A gente já chegou Demorou uns 5 minutos Eu acho Ou 10 Mas o vídeo Ia ficar muito longo Gente Eu tô muito triste Sabe por quê? Porque a gente não foi O outro lado Eu sei que eu tenho 8 anos Tem gente que fala assim Ai criança de 8 anos Não faz Eu sei Só que eu sabia de vir Para Gente Gente Eu não fiquei só Aquele tempinho Não Tá Já fiquei Mais tempo Tá bom Gente Já fiquei mais tempo Quando chegar a pizza Eu gravo pra vocês Tá Então galera Eu vou fazer a parte 2 Daqui a pouco Tá Porque eu vou não pular Pular e não vai dar Então Um beijinho Um beijinho Tchau Tchau Tchau